A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ZŻEW Pomysł był dobry w zamierzeniu ZŁEW 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 Fiz de novo. Fiz de novo. Fiz de novo. Fiz de novo. No, é o que é? Tá tudo bom. Não é bom, é que agora eu sou silencioso. Porque é horrível. Não vou passar pra ver. Ah, eu estou passando. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Coração. Obrigado. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA